Todos nós presenciamos hoje um incêndio acidental no aterro sanitário controlado da cidade de Caicó. Infelizmente, nós vivenciamos esse problema já há muitos anos na nossa cidade, uma situação limitante e que extrapola todos os limites ambientais. Nesses sete meses, nós temos lutado para fortalecer o consórcio de resíduos sólidos do Silidó. Caicó, como cidade polo, desde 2017, não pagava nenhuma parcela do consórcio. Não pagou nenhuma parcela em 2017, não pagou em 2018, não pagou em 2019 e não pagou em 2020. Em 2021, quando nós entramos, voltamos a colocar Caicó na discussão, nas reuniões e fizemos um compromisso com o consórcio de todos os municípios da região do Silidó para deixar Caicó adimplente. Inclusive, na última reunião de 2021, a gente conseguiu pagar todos os meses de maneira dentro do prazo determinado pelo presidente Sérgio Fernandes. E estamos, desde o início da gestão, trabalhando para que incidentes como esse não se repitam na nossa cidade. Mas, infelizmente, existem situações que passam da nossa percepção e acabam sendo realmente palco de uma situação que a gente não gostaria. Eu, como médico, como profissional de saúde, vejo essa situação do lixão como uma situação que já deveria ter sido avançada em nossa cidade. Mas, infelizmente, em sete meses, não dá para fazer milagre. E mais, em um problema tão complexo como é esse do lixão de Caicó. Existe uma promessa por parte do consórcio para que a gente, adentro em 2022, com o aterro sanitário controlado do consórcio, ele realmente esteja palpável e seja colocado em prática. Essa semana, quinta-feira, haverá uma reunião em Caicó com o secretário nacional de saneamento básico, Pedro Maranhão, com todas as cidades consorciadas, com o presidente do consórcio, Sérgio Fernandes, para a gente ver quais serão os caminhos que estão disponíveis para a gente agilizar o mais rápido possível o aterro sanitário do Ciridó. Mas, aqui, eu quero fazer um compromisso com o povo de Caicó, com o povo do Ciridó, especialmente com a população de São Fernando, que é a principal população afetada com essa situação do aterro sanitário de Caicó, que a gente vai tentar fazer de tudo para que, se não houver perspectiva de avanço no consórcio de resíduos sólidos do Ciridó, que a gente encontre uma alternativa até o final desse ano, para que, em 2022, a gente possa realmente se livrar de cenas como essa. Mas, infelizmente, é uma situação que foge do nosso controle como gestor, foge do controle do nosso secretariado. Inclusive, a gente acabou pegando lixão no início de janeiro, esborrotando de lixo. Tivemos que, emergencialmente, atuar para colocar um trator de esteira. Infelizmente, a Prefeitura de Caicó não dispõe de um trator de esteira para que a gente deixe esse trator semanalmente trabalhando. Então, a gente depende da empresa licitada. E a gente está fazendo esse trabalho quinzenalmente, fazendo a compactação do lixo e depois colocando o aterro por cima. Graças a Deus, em virtude desse trabalho, o incêndio de hoje não foi pior. A capa de lixo era uma capa pequena, quer dizer, de pequena proporção, de pequeno monte, e o aterro estava logo embaixo, o que debelou o incêndio. Mas, infelizmente, acabou que era um território grande e levou realmente a essa fumaça que é tão prejudicial para a saúde de todas as pessoas que acabam inalando essa fumaça. Mas, eu quero dizer que a gente tem tratado desse assunto com a devida relevância que ele merece, mas, infelizmente, é um problema muito complexo que não dá para resolver com o passe de mágica. Mas, Caicó, ela tem trabalhado para se regularizar, para ficar em contato com os outros municípios de Ociridó, tanto ao cinto dental como oriental e também cidades do trairinho que fazem parte desse consórcio de resíduos sólidos para que a gente tenha realmente uma solução mais breve possível em relação a essa problemática. Mas, aqui, eu quero, como prefeito municipal da cidade, pedir desculpa. A gente precisa pedir porque é uma situação realmente que gera transtorno para as pessoas que acabam inalando essa fumaça. mas, quero dizer que a gente também tem olhado com a devida atenção e não estamos sendo omissos a esse problema tão grave que é o lixão de Caicó.